Achei um protetor solar! É bom pra te proteger no sol! Achei uma peruca! É bom pra... Pular canadão! Joyce, Joyce, Joyce! Olha o quadro lindo que a mamãe trouxe pra você! Tenho em mim todos os sonhos do mundo! Toma! Deixa eu ver! Ah, Joana! Você jogou o quadro dos sonhos da sua irmã fora! Agora ela vai ficar chorando! Foi sem querer! Joyce, Joyce, Joyce! Olha a guitarra que a mamãe trouxe pra você! Toma! Deixa eu ver também! Mas, Joana! Você jogou a guitarra da sua irmã fora! Agora ela vai ficar chorando! Foi sem querer!